Vamos então dar continuidade, vou clicar sobre o objeto, pressionar a tecla Delete, ele apaga bem simples então a deleção aí de objetos dentro do Cinema 4D. Aqui nós vamos fazer primeiro então uma criação, inserção de outros objetos, vamos fazer aqui um desenho, pode ser um boneco simples, um boneco de neve, a gente utiliza muito ele para inicialização e explicação aqui de recursos, porque ele é bem completo, dá para mostrar agrupamento, duplicação de objetos, entre outros. Então ele é muito bacana aí para a gente inicializar o entendimento aqui e a criação dentro do Cinema 4D. Vou vir aqui na ferramenta de formas, se você clicar numa setinha que tem logo aqui abaixo, ele abre um conjunto de opção para você selecionar aí algumas criativas, eu vou utilizar então do círculo ou da esfera, clico aqui então ele já cria automaticamente para mim essa esfera, se estiver fora do seu campo de visão, você utiliza o scroll do mouse para afastar até que você visualize a esfera. Se você, como eu, não é muito adaptado a movimentar ou utilizar esses recursos aqui acima, você pode fazer de outra forma também, pressionando o Alt, aí com o Alt e o botão esquerdo, eu faço então uma rotação na minha 3D Viewer, na minha área de trabalho, com o Alt e o Alt e o scroll do mouse pressionado, eu faço uma movimentação, que é o que eu prefiro fazer, em vez de ficar vindo aqui acima, e com o Alt e o botão direito, eu faço o Zoom, mas o Zoom eu gosto de fazer com o próprio scroll do mouse. Então é só utilizar aí do Alt para poder trabalhar esses recursos. Aqui, ao criar um objeto, nós temos ele selecionado, está na ferramenta de rotação, por isso, essas marcações ali de rotação, se eu volto aqui para a ferramenta de seleção, ele vai deixar apenas os indicadores aqui, global, para que eu possa trabalhar e manipular o objeto. Por enquanto, ainda não vou manipular esse meu objeto. Uma outra coisa que é interessante, nós vamos começar a visualizar nessa aula, é as formas de visualizações. Nós temos aqui diversas formas de visualizações, tanto da janela, quanto da perspectiva da câmera. Então aqui, em câmeras, ele tem já uma câmera padrão, que já vem inserida dentro do Cinema 4D, eu posso e vamos depois acrescentar outras para trabalhar os efeitos, mas eu tenho uma câmera padrão que já está na minha vista, perspectiva, mas eu posso aqui também alterar, por exemplo, para visualizar do topo, entre outros. Então, para alterar a forma de visualização, à esquerda, basta eu clicar aqui em câmeras. Isso aí é bem tranquilo de se fazer. Aqui ele mostra para mim em qual perspectiva nós estamos aí, em qual câmera, visualização nós estamos, no caso, na perspectiva. A outra forma de visualização, eu tinha falado, é só você pressionar o scroll do mouse, e ele vai, então, dividir a tela em quatro. Já vem, por padrão, tendo uma vista de cima, aqui do topo, uma outra da direita e uma outra da frente. É muito interessante, nós vamos até começar a precisar de utilizar. Quando eu quiser passar para alguma delas expandindo, isso eu achei que ficou muito legal aqui no Cinema 4D, basta eu dar um clique com o scroll do mouse, na verdade, com a rodinha, e ele já habilita para mim. Vamos aqui, então, criar mais duas esferas. Vou criar mais uma, na verdade, vou posicionar e duplicar ela. Então, eu clico novamente em esfera, ele gera para mim uma outra esfera, assim eu não via porque ele gerou dentro da joia, gera ele sempre no mesmo local, na posição ali central. Vou pegar a ferramenta aqui para poder dar uma escala, para poder escalonar o objeto, e vou utilizar aqui em qualquer um dos eixos, para poder escalonar de uma forma padrão, de uma forma unânime, para que ela não fique oval ou achatada. Perfeito. Fiz uma escala, eu preciso, então, posicionar. Se eu simplesmente pego a ferramenta de posicionar, eu quero que esse aqui seja o olho, vamos supor que esse é a cabeça, esse é um dos olhos. Eu vou, então, colocar para cima aqui, ou se eu quiser movimentar livre, eu clico em uma dessas setas duplas, como eu falei, e posiciono. Mas aqui, ele não está exatamente em cima dela, tanto que se eu rotacionar com o Alt, eu vejo que está distante. Então, isso vai me dificultar bastante no decorrer do meu projeto aqui, para poder posicionar. Então, para isso, eu dou um clique com o Screw. Aqui na visão do topo, por exemplo, fica uma mata, para eu poder colocar ele acima do meu objeto. Então, eu vou colocar ele bem aqui, assim, na pontinha. Aqui na visão frontal, mesma coisa, eu vejo que está muito acima, então, eu quero que seja mais ou menos nessa direção aqui. Olha lá que bacana a posição dele aí, então, fica bem tranquila. Aqui eu posso visualizar na perspectiva, está muito para fora, eu quero um pouco mais para dentro. E consigo, então, trabalhar ali legal. Vou girar a câmera aqui um pouquinho com o Alt, percebam ali que ficou muito, vamos dizer assim, para dentro. Eu posso, então, aqui ajustar um pouquinho e posicionar da forma que eu achar mais adequado ali. Então, eu tenho já ele nessa posição. Se eu achar que está muito baixo, eu posso levantar um pouquinho. E aqui eu ajusto melhor. Mas o primeiro ajuste, na verdade, é bom você fazer utilizando as outras câmeras para que não tenha aí problemas depois para a configuração.